Música Com um semblante pra lá de carente, a raça do programa de hoje é considerada dócil, meiga e carinhosa. Parece que adora limpeza, afinal varre o chão por onde quer que passe com suas enormes orelhas a toda hora. Com um olhar que sempre pede colo, conquista o coração de todo mundo que a conhece. No programa de hoje vamos falar sobre o Cocker Spanel em inglês. Música Está no ar mais um capítulo do programa Este Bicho é o Bicho, série Cães. Música 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 Entre os Spanels mais conhecidos está o Cocker Spanel em inglês. Ele é um excelente caçador usado originalmente para caçar aves. Porque é, devido ao seu pequeno porte, capaz de mover-se com desembaraço em terrenos bem difíceis. Além disso é dotado de um excelente olfato. O Cocker Spanel em inglês é uma raça extremamente popular. Está entre as mais registradas em vários países do mundo. Exceto, por exemplo, nos Estados Unidos, já que lá eles desenvolveram uma raça sobre a qual nós já falamos em um outro programa que se originou do Cocker Spanel em inglês. O Cocker Spanel americano. O Cocker Spanel em inglês é uma raça brincalhona, dócil e meiga, que adora crianças. Dizem que se adapta facilmente a qualquer ambiente. Late pouco e adora estar na companhia do seu dono. De tão cativante já foi estrela de um dos grandes sucessos do cinema da década de 80, A Dama e o Vagabundo. O filme que cativou crianças e adultos conta a história de uma elegante Cocker Spanel chamada Lady. Que se sente abandonada pelos donos quando eles têm um bebê. E acaba se envolvendo com um cachorro de rua conhecido como Vagabundo. Uma fábula encantadora que fascina pela magia. Vale a pena conferir. Agora, atenção! Todas as raças merecem alguns cuidados especiais em relação à higiene e saúde. No caso do Cocker Spanel em inglês, a atenção vai para as orelhas. Por serem muito compridas, elas abafam os ouvidos e acabam acumulando sujeira e umidade. Por isso, recomenda-se a limpeza semanalmente, para evitar problemas como, por exemplo, a otite. Além disso, é uma raça boa de prato. Por isso, cuidado! Não pode deixar comer muito, porque senão ela acaba ficando obesa. E quem vai nos contar mais curiosidades sobre o Cocker Spanel em inglês é a criadora Jane Villasboas, do canil Jane Ryan. Tudo bem, Jane? Tudo bem, você? Jane, tudo bem. Vamos começar contando um pouquinho sobre a história da raça? Essa raça teve início na Inglaterra, Espanha, mais ou menos, há muitos anos atrás. E era muito usada para caça, para levantar a caça da água e também dos cerrados. Então, com o tempo, ela foi se tornando tão carinhosa, tão companheira, que ela acabou virando também canha de companhia. O pessoal gostou muito e é uma raça muito bonita. Ela tem os pés bem peludinhos, que é para não fazer barulho na hora da caça. Então, às vezes, era contado, igual já li muitas histórias, que o caçador preparava para tirar e ele ia lá e pegava a caça e trazia para o caçador, onde estivesse, ou na água ou no mato, no meio do mato. Ai, que lindo! E quanto que ela se popularizou no Brasil? Foi por volta de uns 40, uns 30, 40 anos atrás que ela começou. Então, ela ficou bastante popular em 1970, 1980. Então, era a raça da moda. Essa raça ficou muito assim, vulgarizada, porque o pessoal, na hora de fazer cruzamento, o pessoal que é mais leigo, que às vezes quer só ter filhotinho, o que eles faziam? Eles cruzavam com cachorros, às vezes com as orelhas curtas, com outro de orelha curta. Um sem pelo, com outro que também não tinha pelo. Às vezes um cumprido demais, com outro também cumprido. Então, não sabia fazer os cruzamentos. Então, o que aconteceu? A raça ficou muito estragada, muito vulgarizada e eles começaram a ficar feios. Agora é que eu acho que ela vai ter uma levantada, porque o pessoal está olhando bem essa questão. Está olhando e está fazendo bons cruzamentos. O pessoal está mais consciente. E as principais características físicas? O cóquer é um cão de aproximadamente 12 quilos para macho, 10 a 11 para fêmea. Mede na faixa de 41 centímetros, até 39 a 41 centímetros. 41 centímetros para macho e 39, 40 centímetros para fêmea. E tem o pelo franjado, são franjas muito bonitas. Tem a orelha comprida, bastante comprida. É bom, é gostoso que ele tenha uma bochecha bem saliente, tem os olhos muito carentes, de pidão de carinho. E é cortado o rabinho, assim que nasce a estética da raça. E quais são as cores aceitas? Essa cor aqui é a cor azul-ruão, que é mesclado branco com preto, que fica parecendo um grisalho. Então, a gente chama de ruão. Então, tem o preto e branco, tem o azul-ruão, tem o laranja e branco, laranja-ruão, fígado-ruão. Tem o todo negro, que é da variedade sólido. Tem o todo dourado, que é da variedade sólido também. Agora vamos falar sobre as características comportamentais. Olha, é um cocker muito carente, é um cocker muito carente, quer muito carinho sempre o tempo todo, tem ciúme do dono, é companheiro, gosta de estar junto o tempo todo, de qualquer jeito que seja, bem ou mal, ele quer estar junto. Então, ele está feliz quando ele está junto com o dono. A felicidade dele é estar sempre junto. Então, quando a gente chega, é uma festa. Quando a gente chega de qualquer lugar, está sempre lá fazendo festa para a gente. Então, é uma raça que vale a pena criar? Ah, vale. Eu acho uma raça linda, elegante, bonita, carinhosa, companheira. Nossa senhora, super vale. Tanto vale, Luciana, que eu não quis criar outra raça junto, sabe? Eu tenho só elas e eu não quis saber de criar outra raça junto de jeito nenhum. E esse foi o programa sobre o cocker e o espelho em inglês. Mas não se esqueça, se você quiser saber mais curiosidades sobre uma outra raça de cachorro, escreva para a gente. Nosso e-mail é bicha.com.br Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.